Bom dia, não, boa tarde, olá pessoal, aqui é o Wagner Dorin e... Ana, você é? Eu sou cromoterapeuta, faço toda a parte de terapia alternativa em animais e também em humanos, né? Mas hoje a gente vai apresentar sobre os animais. Gente, e eu, o Wagner Dorin, que daqui a pouco também vou estar apresentando uma terapia. A Ana tá aqui, ó, debaixo dessa maca maravilhosa, que é própria pra tratar do seu pet, tá? Nós estamos aqui com a Kika também, nós estamos com a Clarinha, quem já conhece a Clarinha, que agora a gente tá lançando toda quinta-feira o programa Pet Zen, aonde a doutora, além de estar atendendo você, né, aqui no Espaço Galáctica... Também vou estar atendendo os animais. Nos procurem. E aqui, olha, ela vai mostrar pra vocês, ela fazendo uma... Cromoterapia. Como funciona a cromoterapia pro pet? A cromoterapia é uma cura através das cores, já usada há muitos anos, e onde eles respondem super bem o lado emocional, principalmente. A gente acalma os cães, faz um equilíbrio energético, né, a pirâmide também aqui tá ajudando. Então, a gente faz numa sala bem gostosa, num ambiente propício, a gente vai trabalhar a cromoterapia, tá? Então, eu vou fazer uma aplicação, uma demonstração pra vocês. É, obviamente, que depende também do histórico do cão. Então, é avaliado, a gente faz o histórico, a parte toda da clínica, do veterinário, obviamente, e traz pra nós todo o histórico do que está acontecendo com ele. Uma vez correspondido, se tem um trauma, se é intestino, se é a parte dos olhos, são cores que eu vou aplicar relativamente a cada particularidade do animal, do que ele precisa. A clarinha é ótima pra gente fazer a demonstração, né, clarinha? Então, aqui o azul, ele vai limpar toda a parte energética do cão, tá? Então, a gente vai aplicar a parte do coração. Então, nós vamos aplicar toda a parte de energização, equilíbrio da clarinha. Geralmente, o atendimento dura de 20 minutos e, dependendo das cores e quais eu precisar oferecer pro animal, a gente vai pondo o tempo. Gente, esse atendimento tá sendo feito aqui no Espaço Galáctica, tá? Direto com a doutora Ana ou comigo, Wagner Dorin. Também vou demonstrar pra vocês a energia dos cristais nos pets, tá? Inclusive, a Kika, embaixo da clarinha, ó, ela já tá recebendo a energia dos cristais, que tem as cristais e tem a água também aqui, ó. Olha ela, ó. Seu pet é atendido com muito amor aqui. Nós estamos fazendo agora o azul. Vocês vão perceber que quando entrar outra cor, que agora vai ser o verde, tá? Que é a parte da cura. A cor verde, ela é universal, né? Digamos assim. Olha, já, ela já tá dormindo, que graça. Ela trabalha toda a parte de cura geral do animal, tranquilidade, equilíbrio. É muito legal. E como eles respondem a essa terapia, né? É incrível. A parte dos olhinhos. E é relaxante pra ele, né? Relaxante. Principalmente o verde, né? O verde ajuda bastante a relaxar. É incrível nos animais idosos e também nos animais doentinhos, com tumores, fase terminal. Ajuda a eles segurarem a dor, né? O desconforto. Então, quando não tem muito o que fazer, a gente pode dar qualidade de vida pra eles, né? Até mesmo com os cristais que o Wagner vai apresentar pra vocês. E com a cromo também. E também o reiki, né? Isso tudo, essa terapia alternativa, ajuda a dar uma qualidade de vida pra eles, né? Então, é super interessante. E quando os cães são mais... É que a clarinha, ela ajuda bastante. Mas quando eles são mais pacatos, estão velhinhos, a gente aplica vermelho. Aí ativa a energia. Como eu disse, cada cor tem uma função específica pro animal. Tá? Como é uma demonstração, eu vou aplicar só a cor verde. Porque, graças a Deus, a clarinha está ótima. Uma saúde excepcional, né, clarinha? Ela só está mesmo energizando e equilibrando toda a função dela vital. Tá bem? Olha a clarinha dela, gente. A clarinha, pra quem não conhece, é a minha filha. Filha da Karen Rodrigues. É a clarinha Rodrigues, gente. Aqui tem a Kika Rodrigues aqui. E tem a Yumi Rodrigues aqui, gente, ó. A Yumi também está esperando pela parte dela, olha. Essa é a Yumi também. Muito agitada. Agora eu vou pedir pra doutora segurar aqui. Que agora eu vou mostrar. Porque a gente está bem corrido, pessoal. Olha, eu estou gravando até com o celular. Que hoje é dia também, daqui a pouco, da Michelle Gil. E daqui a pouquinho também a Karen Rodrigues com o programa Nave Galáctica. E a Michelle Gil, programa Mércaba Divino. Gente, eu vou estar pegando aqui os orgonites. Os orgonites. Alguns cristais. Pra estar demonstrando pra vocês. É incrível essa terapia, né? Gente, eu vou estar passando aqui por trás aqui. Porque você vê que tudo é ao vivo, pessoal. Clarinha, minha filha. Relaxa, filha. Então, você pede pra ele relaxar. Pega a energia. Faz um símbolo, né? Que eu uso a energia da mãe Panin. Né? Que eu fiz o reiki da mãe Panin. Uso o reiki das águas também no pet. Aí você pede pra carinha ela ficar à vontade. E você vai colocando os orgonites. Os orgonites e energia cá. Normalmente, é onde o animalzinho tá sentindo dor. Ou se você quer alinhar, os chagas também. Vou colocar aqui um cristal. Pra estar fazendo a sustentação. Né? E vocês podem ver que eu não tô segurando a carinha. E ela vai ficando sossegada. É que a gente, inclusive, tem a coleção de orgonites pra pet, gente. Aquele que não tá conseguindo dormir. Nervoso. Que ele sente muita dorzinha. Então, você deixa... Vou colocar só os três orgonites aqui. E você vai alinhando com o pêndulo. Você vai tirando o estresse do cachorro. E a qualidade de vida é muito bacana, né? Você vai alinhando o coraçãozinho dela. Clarinha tá comigo há seis anos, pessoal. Ó, você vê que ela tá sentindo, ó. Ó, aquela perninha. Lógico, tem a música também. Que a música também eu uso na terapia. Que eu vou estar com vocês também. Tem também o reiki xamânico. Que eu uso também pros animais. Que é com ervas. Tá? Banho também. E vai ter também o travesseirinho certo. Pro cachorro se acalmar. Aquela energia que ele tá muito agitado. Não dorme à noite. E também, às vezes, tá com dorzinha de barriga. Vai ter também o floral, pessoal. Que a gente vai dar aqui com o floral também pro seu animal. E a clarinha, gente. Ela aceita o reiki. E aqui na maca, pessoal. Na hora que você estiver passando, por exemplo. Aqui está o cristal verde. Que é pra cura. Mas nós temos o cristal lilás. Que é pra transmutar. Uma vez o animal, ele tá pegando a energia sua. É onde a doutora Ana. Aquela psicóloga. Ela vai estar conversando com você. E através dela fazer uma análise, né doutora? Exatamente. Do dono. Eu vou saber o que eu vou poder usar no seu pet. Sempre nós vamos fazer um contato. Primeiro com o dono, né? Pra gente poder levantar todo o histórico do animal e também do dono. Através da nossa terapia. E aqui você tira o cristal, pessoal. E vai também alinhando com o cristal. Né? E na ponta dessa cabeceira também tem... A gente usa o disco solar pra alinhar também a casa da pessoa também e alinhar a energia da casa da pessoa por causa do pet. Tem a mesa dos acturianos também, que é pra cura, né? Onde a gente vai estar toda semana trazendo uma novidade pra vocês e demonstrando outras terapias. Que a gente, eu e a doutora, a gente tá com oito terapias diferentes do seu pet. Tá? Que na verdade tudo que acontece hoje não é culpa do seu pet. É culpa sua. Exatamente. E também do que está por trás de tudo, né? O orgonite, gente, é um dispositivo científico. Ele absorve as energias rápidas que o animal, ele fica muito perto dessas energias que a gente não enxerga. E no espiritual, ele pega energia negativa que o animal absorve sua e transforma em positivo. Então, você tá colocando o orgonite, você tá deixando ele protegido na sua casa, dentro, olha, a clarinha. E acaba filtrando, né, Dorinho? Isso. Vai filtrando toda a energia negativa. E eu tenho a Yumi, gente. Vem cá, Yumi. Vem cá, filho. A Yumi, gente, ela é muito agitada. Olha, gente. Vou mostrar pra vocês que ela fez uma cirurgia de tirô, ela tirou aqui os peitos, por isso que ela tá agitada. A cirurgia faz um mês que ela foi, ela tirou... A parte da mama. A parte da mama. E ela tá sendo cuidada com florais, também com a cromoterapia que a doutora tá aplicando nela. Inclusive, ela veio aqui hoje pra isso. Porque ela tá agitada, tá... Ela não para. Sim. Então, a gente tá tratando dela, inclusive, com ervas também, pra ela ficar mais calma. Pra gente poder equilibrar, né, todo o estado vital dela, né? É. Quando eu conheci a Yumi, gente, era de uma amiga minha, que ela tinha um... Venda de animais, né? Vendia animais. Sim, sim. E eu falei com ela, olha, eu quero ficar com a Yumi. E a Yumi veio, gente, com uma felicidade. Ela tava acostumada a ficar trancada dentro de um lugar e fazendo a reprodução. Hoje, ela mora com a irmã dela, que é a Clarinha. Clarinha, nossa mulher. Mora as duas aqui, ó, maravilhosamente. A Yumi também, gente, ela fica tranquila quando ela quer. Aí você tem que tá aplicando um reiki, relaxando ela nas orelhinhas, no corpinho, relaxando a maçã. A parte de massagem também, né, que nós fazemos. É, porque tem que fazer a parte da massagem, pra relaxar o animal. Você vê que ela tava toda agitada, ela tá se acalmando. E tem também, gente, que a gente ativa a energia do animal pra ele ter mais calma. Especialmente ela, por exemplo, se ela vê alguém falando mais alto em casa, ela começa a ruivar. Então, a gente já sabe que ela tá precisando se acalmar, porque ela, realmente, o animal pega toda a energia. E gera uma ansiedade, né, Dorinha? Aí a gente precisa tirar essa ansiedade do cão. E essa ansiedade, agora, tem os florais que a gente tá trabalhando, próprio pro seu pet também, tá? Pode ser o de burrifar. Normalmente, o cachorro não gosta de pegar gotinhas, mas a gente vai ter aquele de colocar no ambiente, né? A gente pode burrifar no ambiente, você fez. Isso mesmo. Tá bom? E pra cada situação, o Dorinha monta um mix de ervas, né? Isso. E a gente pode oferecer pro animal. Olha, gente, como a Yumi já relaxou. Agora, ó, você viu? Ela latiu, todas latiram. Então, ó, estão todas aqui. Vem, Kika. E a Kika, gente, vem cá. Alguém mexeu na porta, né, Kika? Vem cá, Kika, filha. Eu vou mostrar pra vocês também. Kika, vem cá, Kika. Vem cá, papai, vem. Vem cá, vem cá. Ô, vem cá. A Kika, gente, olha. É um bebê. Ela me mordia. Ela era muito violenta. Ela tinha um ciúme da cara imenso. Hoje, eu tenho que tomar cuidado que ela fica me beijando demais. Às vezes, ela me beija mais do que a Karen. E virou uma filha pra mim. Adotei. A doutora também já adotou. Ah, eu adotei todos, né, Wagner? Inclusive o Juan. Agora eu vou fazer o contrário, que a doutora vai estar atendendo aonde agora, Luana? Nós vamos estar no domingo? No domingo, nós temos um evento no Shopping Taboão, aqui na Regis Bittencourt, onde vai ser um evento gratuito pra todos os cães, né? Vai ser um evento mais voltado pra cães e gatos. Então, eu espero que todos compareçam. E nós vamos estar lá com uma tenda aplicando a quimioterapia. E pra toda a nossa ligação, também na Zona Norte, com patinhas urbanas. Então, eu espero que todos compareçam. E também os atendimentos individuais, que é aqui no Espaço Galáctica, que é aqui na Zona Sul, na Giovanni Gronk, 2307, ou comigo e com o Dorinho. Venham todos. Pessoal, e a gente vai estar fazendo aí vários eventos pro seu pet aqui também. E breve, mais novidades. Mas a gente vai estar com o programa toda quinta-feira, né isso, doutora? Toda quinta-feira. Inclusive com convidados, tá? Vou trazer pessoas pra falar da telepatia com cães, com animais. Ah, e tem mais. Usamos muito o modelo dos cães, né? Mas também fazemos cromoterapia em peixinhos, em gatos, pássaros. O que precisa de uma vitalidade pros seus animais, podem nos procurar. Pessoal, e você, vindo aqui e compartilhando, venha ganhar também, pessoal. A gente pode fazer uma avaliação totalmente grátis, né, professor? Exatamente. A gente pode fazer uma avaliação gratuita e depois a gente aplica as sessões, conforme adequando a cada animal, né? A gente vai aplicar as sessões de terapia alternativa, cada qual como que precisar. Pessoal, e a gente aqui, ó, eu e a doutora, vamos ficando por aqui, convidando vocês toda quinta-feira, né, doutora? Toda quinta-feira no nosso programa PetZen. Não percam, toda quinta-feira às 16 horas, aqui no Espaço Galáctica e na TV Galáctica. Beijo no coração, pessoal. E vamos compartilhar, ajuda as pessoas que estão necessitando ajudar seu pet, ou a se ajudar, porque se precisar de terapeuta, eu tô aqui, psicóloga tá aqui, e ela é uma excelente terapeuta, gente, nossa! Venham mesmo, viu? Acho que a dupla aqui é só pra ajudar, tudo pelo bem. Pessoal, beijo no coração e até quinta-feira que vem! Até! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!